Música Eu vou mostrar pra vocês Como se dá salva é E se quiser aprender Vamos prestar A hora ainda chega pra cá Vem de bom meu coração Agora é só você E quando eu vou cantar Bahia Eu já dansei Bahia Chamei do São Paixão Mas o pai eu peguei Vem de bom meu coração Se quiser aprender Vou te contar Só vou gostar Eu tô no Bahia Bahia Eu já dansei no Pará Tô no seu fone em Belém Cansei lá no Ceará E sei o que fazer Por isso eu quero afirmar Eu sou né Vem de bom meu coração Eu sou né Bahia 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 Hoje eu já dansei, balancei, chamei, dançando, baixarei Mas o bairro tem o quê que as outras danças Eu tenho quem quiser é só você Hoje eu vou dançar, dançando, dançando, bairro Eu já cantei no Pará, toquei, sofô de Belém Dançando no Ceará e sei o que eu vou lembrar O seu cara do mar, ou toda a força dançando Hoje eu vou dançar, dançar, dançar